A ferramenta preparada não prosperará As portas do inferno, onde a igreja do Deus vivo não prevalecerá O Senhor é meu pastor, nada me faltará Operando Deus, que é impedirá A ferramenta preparada não prosperará A ferramenta preparada não prosperará O terra cairá, meu Deus vai dissipar Vai cair por terra, vai cair por terra Principado, potestade, toda obra das trevas Vai cair, vai cair, vai cair por terra Principado, potestade, toda obra das trevas Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Abujiganga, maldição, não vão resistir Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Abujiganga, maldição, não vão resistir Colocaram o teu nome dentro da alguidar Na boca de um sapo boi ele vai estourar Foram na beira da praia, invocaram manjar Mas Jesus, varão de guerra, por ti vai pelejar Vai guerrear, vai pelejar, meu Deus vai te livrar Toda mandigo oferecida, meu Deus vai queimar Vai guerrear, vai pelejar, meu Deus vai te livrar Toda mandigo oferecida, meu Deus vai queimar Vai queimar, vai queimar, meu Deus vai te livrar Do laço do passarinheiro, Deus vai te livrar O livramento, o livramento chegou pra você Abre a boca, glorifica para receber Vai queimar, vai queimar, meu Deus vai te livrar Do laço do passarinheiro, Deus vai te livrar O livramento, o livramento chegou pra você Abre a boca, glorifica para receber A ferramenta preparada não prosperará A ferramenta preparada não prosperará A ferramenta preparada não prosperará O terra cairá, meu Deus vai dissipar A ferramenta preparada não prosperará A ferramenta preparada não prosperará A ferramenta preparada não prosperará O terra cairá, meu Deus vai dissipar Vai cair por terra, vai cair por terra O Principado pode estar de toda obra das trevas Vai cair por terra, vai cair por terra O Principado pode estar de toda obra das trevas Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A bujiganga, a maldição, não vão resistir Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A bujiganga, a maldição, não vão resistir Satanás armou um laço e quer te derrubar Olha a vigia aqui na terra, o laço vai cortar Mas tem que vigiar com a mulher de Codifá José sai correndo para não pecar Mas tem que vigiar com a mulher de Codifá José sai correndo para não pecar A ferramenta preparada não prosperará O terra cairá, meu Deus vai dissipar Vai cair por terra, vai cair por terra O Principado pode estar de toda obra das trevas Vai cair por terra, vai cair por terra O Principado pode estar de toda obra das trevas Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A bujiganga, a maldição, não vão resistir Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A bujiganga, a maldição, não vão resistir Mas inveja e calúnia não vão me parar Confoca, traição, defamação, perseguição Podem defamar, não vou desanimar Essa peleja não é minha, é de Jeová É com jejum e oração que Deus vai me exaltar É com jejum e oração que Deus vai me exaltar É com jejum e oração que Deus vai me exaltar Essa peleja não é minha, é de Jeová As portas do inferno não prevalecerão Quando a igreja do Deus vive o Jeová As portas do inferno não prevalecerão Quando a igreja do Deus vive o Jeová Ô Maranata, Filadélfia, Filadélfia Eis que venho sem demora minha igreja arrebatar Ô Maranata, Filadélfia, Filadélfia Ô Maranata, Filadélfia, Filadélfia Ô Maranata, Filadélfia, Filadélfia Este venho sem demora, minha igreja arrebatará A ferramenta preparada não prosperará O terra cairá, meu Deus vai dissipar Vai cair por terra, vai cair por terra O principado poder está de toda obra das trevas Vai cair por terra, vai cair por terra O principado poder está de toda obra das trevas Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Abujiganga, maldição, não vão resistir Abujiganga, maldição, não vão resistir A ferramenta preparada não prosperará O terra cairá, meu Deus vai dissipar A ferramenta preparada vai cair por terra A ferramenta preparada vai cair por terra, a ferramenta preparada vai cair por terra Operando Deus, quer impedirá Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová Estou nadando no azeite, não consigo parar Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová Estou nadando no azeite, não consigo parar Estou envolvido na glória, estou envolvido no banco Estou montando em casas, eu não estou suportando O rolo está descendo, enchendo este lugar Ela pareda de fogo, em todo lugar Ela pareda, ela pareda de fogo Por o amor, isso que eu não mando, não paro de adorar Jesus entrou aqui, não veio pra brincar Veio pra decidir, histórias vão mudar Deus vai entrar na tua vida, vai restaurar o teu lar Sabe aquela enfermidade, hoje o meu Deus vai curar Vai libertar o teu filho das drogas e da prisão Sabe aquele teu marido, vai marchar com o varão Sabe aquela tua filha, que vive na perdição Ela vai virar a líder do grupo de oração Sabe aquela frente, será que tentou contra você Deus vai entrar na pele, ela vai se converter Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová Estou nadando no azeite, não consigo parar Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová Estou nadando no azeite, não consigo parar Jesus entrou aqui, não veio pra brincar Veio pra decidir, histórias vão mudar Deus vai entrar na tua vida, vai restaurar o teu lar Sabe aquela enfermidade, hoje o meu Deus vai curar Vai libertar o teu filho das drogas e da prisão Sabe aquele teu marido, vai marchar com o varão Sabe aquela tua filha, que vive na perdição Ela vai virar a líder do grupo de oração Sabe aquela frente, será que tentou contra você Deus vai entrar na pele, ela vai se converter Ela vai virar a líder, ela vai virar de fogo Cadê os camelos de fogo? Ela vai virar de fogo, é fogo puro É por isso que eu não mando, não paro de adorar Ela vai virar de fogo, ela vai virar de fogo Ela vai virar de fogo, é fogo, é fogo puro É por isso que eu não mando, não paro de adorar Ela vareta, ela vareta de fogo, ela vareta Ela vareta de fogo, ela vareta Ela vareta de fogo, ela vareta de fogo, sou teu fogo puro É por isso que eu não mudo, não posso te adorar Eu da glória Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará A armadilha que fizeram pro teu lar A bomba gira que queria te derrubar A femina que vivia a zombar Nessa noite o Senhor vai me tragar A armadilha que fizeram pro teu lar A bomba gira que queria te derrubar A femina que vivia a zombar Nessa noite o Senhor vai me tragar Olha a metralhadora de Jeová aí A metralhadora de Jeová A metralhadora de Jeová Não tem galinha preta e nem sangue de bode Tem guerreia na igreja, é o Deus que tudo pode Não tem galinha preta e nem sangue de bode Tem guerreia na igreja, é o Deus que tudo pode Tem guerreia de noite, guerreia de dia Ele guerreia, vai ligar A metralhadora pra te abençoar Toda a maldição que está no seu lar Desde que ele vai metralhar A metralhadora de jama Olha como eu trocar Quebra tudo, quebra tudo Deus Olha aí Quebra tudo Deus, quebra tudo Deus Quebra a barriga do inimigo da vitória Quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a barreira da vitória Quebra a barriga do inimigo da vitória Quebra a metralhadora aí Porque ele vai ligar ao seu favor Ai Meu Deus Eu posso ver a metralhadora chegando na sua mão Para derrubar as armadilhas do inimigo A metralhadora de jama Usa ela Usa essa Na multidão não quero ser mais um Na multidão não quero ser mais um E quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a barreira do inimigo da vitória Quebra a revolução Quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a barreira do inimigo da vitória Quebra a barreira do inimigo da vitória Quebra a barreira do inimigo da vitória Tá, 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 tá Meu Deus Olha aí O fogo pegou aqui Deixa Deus te mover aí Olha a metralhadora O cara Tudo me deixa Ai a fuma na súpia Eita, tá Isso é pegada gospel Pegada gospel O teu casamento Não vai Acabar Pisa na farolha Oh, faxuda Este Alguindá Hoje não tem orixá Nem emanjá Oh, oh, oh A minha família é de Jeová Ah, 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 ah Oh, a minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Mas o teu casamento não vai acabar O meu casamento não vai acabar Pisa na farofa, chupenção que dá Oh, mergulha, mergulha com Deus Oh, meu Deus, que maravilha A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Ai, gata, sube, mamara, farábia Oh, mas o marido é seu e ninguém vai tomar Essa bomba gira, vai sair de lá Levante sua mão para glorificar Pois não tem orixá nem emanjar Mas a minha família é de Jeová 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 O que Deus uniu ninguém vai separar O marido é seu e ninguém vai tomar Pisa na farofa, chupenção que dá Pisa na farofa, chupenção que dá Oh, e pisa Ai, é da batacou, batacou, chupenção que dá Oh, e pede a autoridade ao teu Deus Jeová Pisa na farofa, chupenção que dá Pisa na farofa, chupenção que dá Eita, eu creio Mas a mão de Deus tá sobre o teu lar A mão de Deus tá sobre o meu lar A mão de Deus A mão de Deus tá sobre o teu lar A mão de... Ai, ai, ai Amadara comadara comidai Aleluia Ei, quem pode ver esse varão Entra dentro da tua casa aí Oh, mas a mão de Deus vai trabalhar A mão de Deus vai tratar A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Mas o meu casamento não vai acabar O teu casamento não vai acabar Pisa na farofa, chupenção que dá Pisa Pada Pada Anabal, 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 Anabal Chupenção que dá Chupenção que dá É muita glória, meu filho Abre a boca, abre a boca Abre a boca e manda a glória pra Jeová Eita, que maravilha Oh, aleluia Eu quero profetizar sobre a tua vida Ainda não acabou E não vai acabar Ainda não acabou E não vai acabar Ainda não acabou É porque Deus está segurando Sustentando a tua casa Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Hamadadadadadadadadadachatatata Veja a tua aliança, Brilha, veja a tua aliança, Brilha Ai, 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 ai Eita, é muita glória na tua vida, veja aí. Veja aí, veja aí, veja aí. .. Mas a minha família é de Jeová. A minha família é de Eu quero ver todo o povão profetizar, irmão É a hora da virada Oi, ai, chá Oh, meu Deus, é muita glória É muita glória, é muita glória, é muita glória, é muita glória de Deus Oh, meu Deus, que maravilha A minha família é de Jeová 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 Porque Deus uniu, ninguém vai separar O marido é seu e ninguém vai, não 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 vai A minha família é de Jeová 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 Eu quero ver a igreja comigo agora, vamos lá! Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência faça fome Divisa de fogo, vai onde queira, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Foi no quartel general de gelar, você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar Mas desceu o varão, esclamecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo Mas desceu o Miguel, acanjo de guerra Lá no céu, divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar E fez abrir o mar vermelho pra passar o fogo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo arrebatado do Deus Desceu, mas desceu o varão, esclamecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo Mas desceu o Miguel, acanjo de guerra Divisa de fogo, varão de guerra Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, vem, vem do fogo, vem adorar o nome do Senhor Manacomo, manacomo Manacomo Divisa de fogo, varão de guerra Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, vai do fogo, vem do fogo, vem do fogo Receba a tua vitória AAAAAAAA!